Olá, meus queridos! Estou aqui para mais um vídeo. Vamos começar. Hoje temos trouxinhas de frango, a moda da mais 5. Vamos começar. Não sei se dá para ver aqui bem a nossa caçarola. Começamos com alho. Temos aqui alho, um pedaço de caldo de galinha, um fiozinho do azeite, pouco azeite, uma folha de louro, uma cebola pequena. Uma folhazinha de sopa, menos cheia, pouco cheia. Não é menos cheia, pouco cheia. Rasa. Poupa de tomate. Hoje estou, assim, um bocadinho atrofiada com as palavras. Espero que vocês percebam. E, a seguir, adicionamos dois tomatinhos triturados. Frango é moído, peito de frango moído. Vocês, a folha de lombardo é como se estivesse a fazer as salsichas enroladas. E tem lá a receita. Expliquei como é que se faz a folha de lombardo. A folha de lombardo é retirada a maior parte dos talos. Coloca em água a ferver. Não é no lome. É entornar a água a ferver dentro do lombardo, em cima do lombardo. Para ficar, assim, mais malhável. E, depois, fazer essas trouxinhas, segurar com um palito, o fio de cozinha. Como eu não tenho filho de cozinha, tive que colocar os palitos. Não é muito assiado, mas pronto. É o que eu tenho. Também não faz mal. Mas a carne temos que temperar, como eu digo sempre, a minha carne eu gosto de temperar meia hora antes com sal e limão. Colocamos aqui essas trouxinhas. Fazemos assim em trouxinhas. A salsicha enrolada, ela é toda enroladinha. Mas isto não. Isto é uma trouxa. Fazemos uma trouxa. Uma espécie de trouxa. E agora? Colocamos um bocadinho de cominho, para dar aquele paladar. Aquele aromazinho gostoso, delicioso. Só uma pitadinha de nada. Uma colher destas. De café. A pimenta também é a mesma coisa. E quem não gostar, também não coloque. Não é obrigatório. Mas pronto. Eu gosto desse tempero. Nem sempre gosto de comer muito temperado. Mas de vez em quando, há pratos que... Que a gente tem mesmo que colocar um bocadinho. E 100 ml de cerveja. Cerveja branca. Regamos. E tapamos. Pelo menos... 20, 25 minutos. Está pronto. Olha pessoal. Já está quase. Depois de ferver pelo menos 5 minutos. Que a carne já deixou o seu gostinho. Porque normalmente como temperamos com sal. É melhor ferver um bocadinho antes de... Testar o sal. Olha. É mesmo só um bocadinho. Como já colocamos o quinoa. O caldo. Quero dizer. Já não vai precisar de tanto de sal. Só um bocadinho. Para não exagerarmos no sal. É melhor não exagerarmos. Portanto. Taparmos outra vez. Bem pessoal. Já se passaram 20 minutos. Já está. Vou acompanhar com o arroz. Fica assim. Não precisa ter muito molho. Apenas o suficiente. Para acompanhar o arroz. Pronto. É isso. Agora vamos tirar aqui. Retirar o palito. Que não precisa. Ir à mesa. Assim. Quando colocarmos a comida na mesa. Não precisamos colocar o palito. Quando tiver que servir. Pronto pessoal. É isso. Está cá o nosso prato. Este prato é bom. Façam lá em casa. Vou deixar a receita bem detalhada. Para vocês. Com todo carinho. Todo amor. Vocês merecem. Todos os meus seguidores. Merecem muito carinho. Muito amor. É com muito prazer. Que eu faço essas receitas. Aí. E olha. Vamos colocar um bocadinho. De salsa. Nosso prato. Olhem. Comam com os olhos. Primeiro come-se com os olhos. Depois. Saborear. Aí. Bem pessoal. Muito obrigada a todos. Que tenham me seguido. Tenham me acompanhado. Agradeço imenso. A nossa inscrição. Vai aumentando aos poucos. Já estou em 622. Devagar. Se vai a longe. E. Eu acredito que em breve. Conseguirei. As mil inscrições. Para andar com toda a força. Ok pessoal. Muito obrigada. Beijo grande para vocês. Beijo. E aí. Mas se for já demolhado. É só cozer. Espinhar. Tirar a espinhadora e a pele. Tenho aqui o azeite. E aí. Obrigado.